Ir beirando o pé da serra Pra encostar na beira-mar Vou pegando a curva aberta Falta pouco pra chegar Adentrando a mata densa Ribeirão de bar em bar Nesses tempos vou sem pressa Falta pouco pra chegar Pra chegar Pra chegar E que nessa gente cinza Entre mais coloração E pra quem vive de brisa Sinta mais os pés no chão Nosso amor é bila rica Com visão pro ator Passos lentos Na calçada Falta pouco pra chegar 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 را Pra chegar Eu acho que é que olha